A campanha da fraternidade de 2021 apresenta o tema do diálogo, porque de fato, na campanha da fraternidade de 2020, o ser humano se esqueceu de cuidar de si, cuidar dos outros, cuidar da casa comum. Nós estamos vivendo momentos de polarizações, momentos de intolerância e esse não é o caminho. O caminho é sentar-se à mesa e dialogar. É nesse caminho que a igreja convidará cada fiel neste ano a viver uma experiência de conversão, qualificando-se para o diálogo fraterno, sem alimentar polarizações, intolerâncias e preconceitos. No dia 21 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E eu, num discurso que eu fiz na Câmara Municipal de São Paulo, num evento, eu falei que eu achava ridículo ter uma data como essa. Porque quando você fala de um país de 220 milhões milhões de pessoas, onde a maioria se denomina religiosa, significa que as pessoas deveriam ser tolerantes, deveriam ser amáveis, deveriam se respeitar. Então, olhando de fato no que Jesus ensinava, ele nunca ensinava a exclusão, mas pelo contrário, a inclusão de todas as pessoas. Então, não só os que nos agradam, mas e o encontro também de pessoas que às vezes precisamos conversar e queremos conversar e acolher pessoas assim. Não impor, mas muito mais pelo ouvir e partir para um diálogo de respeito, de convivência. No texto da Laudato Si, usa duas palavras para mostrar a nova relação que se estabelece com o meio ambiente, mas não só com o meio ambiente, com toda a obra criada. Ele usa a palavra cuidado e cultivo. A Pastoral da Terra foi criada no Brasil em 75, durante o regime militar, quando as grandes empresas começaram a avançar sobre a Amazônia. Agora, não há nenhuma razão para governar, não há nenhum motivo para ser governo, para participar da vida política, se não for para diminuir a desigualdade. Agora, fazer política não é impor a sua vontade. O que nós vemos muito isso hoje é essa realidade, em que cada grupo defende uma ideia e que quer impor sobre os outros. Não é por aí. Fazer política é você dialogar com o diferente, chegar no ponto comum possível hoje e continuar dialogando naquilo que ainda não se chegou ao comum. Amém? Amém. 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 Obrigado.